Com o tema exploração não tem perdão, os bancários de Alagoas iniciaram a campanha salarial 2015 com concentração em frente ao sindicato no centro da cidade. Este ano, uma bandinha de epífano animou a manifestação. Teve até bancário fantasiado de caveira em protesto às metas abusivas e à exploração nas agências bancárias. A gente teve a ideia de chamar um artista, um cordelista mesmo e compor um texto, compor uma poesia onde fala, onde narra toda a vida real hoje do bancário. Que é de exploração, que é de assédio, que é da falta de funcionário, que são de condições de trabalho, enfim. Após a concentração, o grupo saiu encaminhada pelas ruas do centro, visitando agências e convocando bancários para participar da campanha. O sindicato afirma que os banqueiros irão usar a crise econômica como desculpa para não atender as reivindicações da categoria. Como existe a crise, os banqueiros já estão alegando que vão ter dificuldade para oferecer o que nós estamos pedindo. Mas assim como nos outros anos, a gente já sabe que a conversa dos banqueiros é sempre choradeira e a gente precisa ir à luta. Agora a gente precisa convocar os bancários, convidar todos eles para entrar nessa luta. Estamos fazendo o lançamento e vamos fazer essa mobilização muito grande esse ano, assim como nos outros anos. A diferença é só a data, porque a luta é a mesma de sempre. O presidente do sindicato, Jairo França, lembra que os bancos brasileiros foram dos que mais lucraram. Deu o exemplo do Bradesco, que registrou lucro líquido de cerca de 5 bilhões de reais só no segundo trimestre de 2014. A gente tem os números, tá? Nós somos auxiliados pelo DIES e a gente sabe que o subsídio do DIES é mais do que suficiente para a gente criar argumentos para fazer com que os banqueiros ofereçam o que de melhor os bancários precisam. E os bancos, por exemplo, o Bradesco, lucrou bastante nesse semestre. Exatamente, inclusive comprou outro banco, que foi o HSBC. Então, se ele tem mais de 10 bilhões para comprar o HSBC, é lógico que a gente sabe que ele vai ter dinheiro para pagar o seu funcionário. E aí E aí E aí E aí E aí